Meu amor, eu já volto. Espera. O que foi? Tenho que falar com essa médica. Por quê? Quem é? Espera só um segundo, tá? Doutora Lehmann, posso falar um minuto com a senhora? Claro. Eu sou Mariano Sanches, seu aluno. Aquele do trabalho de grupo da faculdade. Ah, sim. Eu estou lembrando. Eu queria pedir outra oportunidade, doutora. Eu vou ver uma maneira de conseguir que me deixem entrar no serviço forense e repetir o trabalho completo, eu prometo. Eu não apoio nenhum aluno que falte Sanches. Por favor, eu não quero ser reprovado. Faça um trabalho especial, eu faço o que me pedir. Não. Tá, tá legal. Mas e o trabalho dos meus colegas? A senhora vai aceitar? Oi, Mariano. Vejo que já conhece a doutora Lehmann. Daqui a pouco vamos levar o Pablinho para a quimioterapia. Mas eu queria falar com você. Será que eu posso falar com ele agora? Mas é claro. Eu vou para o meu consultório. Com licença, doutor. Eu queria te pedir um favor. Tem que tranquilizar a mãe do Pablinho. Se ele a vir assim, tão nervosa, vai ficar mais inquieto. Sabe que isso torna tudo mais difícil. Claro que eu sei, doutor. Por favor. Quero pedir sua opinião sobre o Sanches. O rapaz que estava no corredor, acha que é um bom rapaz? Na minha opinião, não pode ser melhor. Esse rapaz se divide entre o trabalho e os estudos e ainda acha tempo para ajudar um vizinho. Um menino que está internado com o tumor de Wilmins. Poxa, que surpresa. Hoje eu resolvi que teria que reprová-lo esse período na minha matéria. E reprovou? É que ele não assistiu a aula prática na universidade. Só que, segundo ele e os colegas, eles fizeram um trabalho muito bom. Ele não foi a aula prática? Não. Ele disse que se baseou em fotos que alguém mais do grupo tirou para fazer uma perícia forense. Você viu o trabalho? Revisou? Não. Mas trouxe comigo. Cadê? Deixa eu ver. Então, o que você acha? Acho que a conclusão do Mariano é acertada. É. Eu concordo que esse rapaz encontrou a causa correta da morte. Foi aluno do meu irmão e sempre se destacou pelas excelentes notas e pelo talento que tinha para diagnosticar. Não sei o que fazer. Porque, na realidade, ele foi o que mais acertou. Pois é. Pode entrar. Me desculpe, eu não quero interromper. Eu volto mais tarde. Espere, Sanches. Eu já soube que está havendo aqui com o Dr. Ledesma um caso de tumor de Wilms. Então, por isso, vou abrir uma exceção. Quer dizer, então, que vai... Que sim. Que seu trabalho é válido. Para você e para seus dois colegas. Nós temos que comemorar porque você resolveu seu problema na faculdade. Vamos viajar? Para aquela casa de campo? Hum, claro. Vamos no sábado? Fechado. Meu amor. Não sabe como eu estou me sentindo mal por ter estragado a surpresa do outro dia. A surpresa? É. A do presente que você ia me dar no dia em que brigamos. É verdade. Eu sinto muito e eu entendo muito bem que se você não quiser mais me dar... Meu amor, não seja boba. Vou te dar a surpresa. Mas isso lá na casa de campo. Vou te dar a sozinha. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. 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 Hum.